Música 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 Ela tá chozinha e desculpa, só esmuda pra passar Deixar como aguete está soltando, escondimina lá mais Música Música Desconfiei em mim, mas eu já me decidi, desconfiei em mim, eu vou viver mais pra mim, eu vou correndo buscar a glória. Desconfiei em mim, eu vou viver mais pra mim, eu vou viver mais pra mim, eu vou viver mais pra mim. Eu vou viver mais pra mim. Eu vou viver mais pra mim. Eu vou viver mais pra mim.